Oi, meus amigos, João Gordo, mais uma vez aqui no Gordo Pop Show. Programinha besta, esse muito chato, repetitivo, piada sem graças, linguagem chula. Mas todo mundo assiste, todo mundo gosta, que no caralho. Olha só, e hoje é diferente, hoje tem um especial Ratos de Porão, e que se Deus quiser, vai ter um especial de bandas, com um especial VHS aqui, só com cenas de VHS, aquela camerinha assim que você vai viajar e leva. Olha só, que eu tô me ouvindo aqui, comemoração a nós mesmo. E aqui, ó, Disrupt, a melhor banda de crush do mundo, cara. Isso é de fuder, descarregaço, eu já cruxo aqui, mas escuta, escuta. Eita, olha, eita logo. Christian Wilson, com a sua latinha de centenas na mão, João Carlos, Moreno Esteves e Pedrão, lógico que macaco não veio. Olha só aqui, cara, essas são cenas do último viagem nossa. Estão ligados, né? Tem que falar no microfone, senão o bicho não bicho pega. Olha os caras jogando isso ali. Jogando baralho, viciadinhos em baralho. Viciadinhos do Mau Mau. Olha só, cara. Olha que é isso aí mesmo, cara, isso é em Urmo, né? Logo o primeiro dia, né, meu? Não, isso é em Caos Rua, naquele spot lá em Caos Rua. Caos Rua, segundo dia. Segundo dia, jogando baralho. Quanto tempo tu dão os baralhos nossos, cara? É só o Mau Mau que nós jogava, com regras específicas também, né, meu? E só jogava dinheiro. Quando a gente foi assaltado, acabou a jogatina. Olha, eu ganhei uns 30 marcos, cara. Também livrei uns almoços aí. Eu perdi uns 10. Ele começou a jogar 10 marcos, cara. Não, não, não. Eu livrei uns almoços aí. Olha lá, olha lá. Acho que uns 35 reais. O som do negócio era tão poderoso que, ó. Nem os caras que moravam nela conheciam, cara. Olha o Uwe, Uwe. Esse cara é daquela banda WWR, né? O RRW. Hoje é lindo. Olha lá. Break. Cara, esses adesivos aí, os moos. Os moos. Caralho, tetão. Normais. Os chineses com o Fidel Castro e o Neguinho ali, ó. E os... Esse show foi aonde? Foi em Freiburg. Foi o show que lavou nossa alma, né, cara? Foi mesmo. Isso aí foi lá em Freiburg, né? Junto com os tomates que tocaram antes. É a música inteira, hein? Deixa eu rolar a música inteira. Tira nóis, tira nóis. Dancinha idiota, como sempre. Meu, tinha muito skinhead esse show aí. Muito skinhead, cara. Olha o telefone aí. Não diga longe. Diga ratos de porão. Tá quase lá. E ganho aqui, ó. Ganho hoje, hein? O macaco... Por favor, macaco. Tem um lugarzinho pra você aqui, macaco. O velho tá atrasado. Olha lá, João Carlos. Olha lá, João Carlos. Eu sabia que esse filho da puta ia pegar aí o Xabab e mandar aí, ó. Pensou, minha mulher vem dessa porra? Que degradante. Degradante de nada, cara. Você não tá dando a burra nem nada, cara. Você tá bêbado. Você vai se dando o cu, alguma coisa assim. Tá bêbado falando um monte. E, aliás, você tava feliz porque você ia ter um filho que acabou não saindo. Foi isso que aconteceu, cara. Olha lá. Você tá todo... É meu filho. Que vergonha, cara. E aí, se eu morrer desse, você vai ficar muito feliz. Eu te ligar os pôr de bêbado. Os Xababas. Os Xababas Unidos. Isso é uma união internacional de Xababas. Pode ir creme, olha só. Xababas de todas as nacionalidades. Tem uma hora que o fralda quer nasceu o óculos, quer ver? Põe... Olha aquela menina com o som, um bruda. Olha lá, olha lá. Agora, agora. Se liga só, se liga só. E isso foi em Hengensburg, cara. A cidade mais crust grind do universo, cara. Olha lá, olha lá. Todo mundo... Bate, bate, bate mais. Bate mais. Ordia sexual entre o rato de porão, cara. Olha lá. Não, senhora. Bate, bate. A paz reinando. Já prometido que ele ia bater. Olha lá, quer ver o aljão, olha. Não bate, mano. Não bate, não. O cara é gente fina, pô. Não bate, não. Agora vai perceber que o óculos quebrou. Agora vai perceber que o óculos quebrou. Se liga, se liga, se liga. O aljão mexicano. O aljão mexicano. Olha lá. Vá, lá. Vá lá, agora. Vá. O meu óculos tá torto, cara. O meu óculos tá torto, cara. Vem lá, eu sou torto. Põe pra frente essa merda, velho. Põe pra frente, põe pra frente. Põe pra frente. Olha, que isso. Tem mais música aí. Aí, ó, para, para, para. Mas que banda que é essa, cara? Ninguém lembra o nome dessa banda? Eu só sei que é horrível, cara. Era o Gritaria Sem Sentido, não é? Gritaria Sem Sentido. Isso aí é em Marsella, cara. É em Marsella. Eu sei que essa banda é muito ruim. Olha lá, filha só. Olha só os lugares que nós toca, cara. Os lugares dos cubinhos. O rádio porão, o capitalista, toca só em avião. Olha aí, ó. Tá vendo os lugares, cara? Toca só em avião. Toca. Isso aí é onde? Portugal. Olha só. Olha lá. Por favor. No Porto. Esse lugar é o seguinte, cara. É um lugar que chama Hard Club. Um dos lugares mais legais que a gente dá valor para se tocar, cara. Tudo foi de pedra e ferro, cara. Visual chocante. E note que eles sabem falar português também, a galera. Como? Nunca vi tanto português na minha vida, cara. Demais, cara. Lamenta! Alô! Alô, Gardo! Alô, você acaba de ganhar aí. Você deu a caminho do rádio porão de graça. Não teve que responder nada, falou? Pelo menos você gosta de rádio porão? Ô, Gardo, deixa eu te falar. Eu fui no show seus aqui em Beragara, lá para um monte de show. É mesmo? É. Gostei pra caralho e eu queria ver se você quebrava um gato pra mim, ó. Quebrar gato? É só pra caco gordo. Nem gato consigo subir, mano. Você podia me dar aquele CD. Não estou te escutando, não estou te escutando. Fala de novo. Aquele CD seus, é retos poró ao vivo? Não tem, eu vou te dar isso aqui, ó. CD seus. CD seus, ele falou, mano. Então, close aqui. Eu vou te dar isso aqui, falou? Tá aí, beleza, então. Agora, CD seus. Tchau, tchau, tchau. Olha só, cara. Isso aqui é o país básico mais... Precisamente em Esteia. Esteia. Esteia, pode ver. Olha, ó. Ah, que demais, cara. Isso aí é em Sambrioco. É o maior juntamento de gente feia depois do nome da Rosa, realmente, cara. Agora, pra falar de gente feia, cara, eu queria dar um recado pro pessoal lá de Bauru. E de Sorocaba também. E de Sorocaba. O pessoal de Bauru, de Bauru e região. O Rato de Porão não tem culpa de não ter rolado o show. Segue de volta com essa coxinha de galinha. E é uma carta daquele nosso amigo Anderson. Mas antes, vamos mostrar aqui o Disrupt, tá vendo o som? Isso é maravilhoso, cara. Isso aqui é Jesus tocando guitarra. São Pedro no vocal. Não é? Isso aqui é religioso, isso aqui, cara. É hoste, assim, ó. Foda, cara. Foda! Olha só. Novembro, foi na Gordo. Como é hoje, um dia especial. Resolvi pedir um clipe do seu. Assalto na geladeira. É isso que é isso aqui? Tem que ler isso aqui, Ana? Por que eu tô com isso na mão? Não, cara, cadê o desenho aí? Pera o desenho aí. Pera o desenho aí. O desenho, o Rasporão, um bad boy. É, nosso amigo Anderson tem essa visão de Rasporão. Nós não somos desse jeito, cara. Somos bagaceiros mouriscos. Mesmo assim, muito obrigado pelo desenho. Tá aqui. E aqui o nosso amigo polonês, maluco, lá em São Brioco. Por que você odeia o microfone na boca? Eu odeio o punk da Polônia. Punk da Polônia é o punk rock do som? Não, os caras de lá. São chatos, né? Os caras são o hopp. Maravilhoso. Olha que lindo. Ele tá falando sobre o Max, cara. Tá loucão, cara, tá loucão. Tá loucão, cara, tá loucão. Não, não, mas assim resumindo. Ele foi no restaurante, aí ele viu o Max, cavaleira. Ele pegou o passaporte dele. Não é isso? Não tô entendendo porra nenhuma com esse cara que eu falo, né? Olha lá. Escapindo disso, com ele, no rádio porão, todos. Ele foi de bravo, foi de um acidente. Outro, 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 outro. Tem outro? Olha lá, o funcional da Crime. E aí tá o show lá de São Brioco. Foi um dos shows mais loucos de minha vida, cara. Peça atenção, tira nós da câmera, tira nós. Dá um brinco na plateia, em plateia de punk bêbado, cara. Muito doido, cara. Olha lá, olha lá, olha só. A mina mais feia do mundo. A mina que machucada, cara. Maurício, microfone, por favor, Maurício. Vou falar. Quais são as nossas mobidas agora? Eu ali, fodido. Totalmente independente. Ei, Maurício. Não, é o seguinte, mano. Vai, conta aí, conta aí. Acho que todo mundo já sabe que a gente regravou, né, os Sificados. E esse ano aí vai rolar o lançamento mundial dele, se Deus quiser. E gravamos também um EP, né? Mas não um EP, o pessoal lembra de vinil. Mas vai sair em CD mesmo, talvez vinil também. Cinco músicas, três inéditas, umas covers aí. E é o que tá pra rolar. Aí também tem um, talvez, um split com a banda do Japão. E um split com o Varukas também. E a Lomachine Gun e o split com o Varukas. É bastante lançamento, cara. Tudo independente pro ano que vem. Então aí, vocês que gostam, tem um pouquinho de consideração por nós, tem um monte de coisa no ano que vem. E falar em Varukas ou o Marvin aí. Isso é onde? É camarim da onde isso aí, meu? Da cidade do Bife, cara. Bedford, né? Bedford, é. O Iggy tomou um pau, hein, Iggy? O Iggy tomou um pau, né? É, o taf do Disorder, cantando a Ola of Order com nós, cara. Isso aí é pra ficar com o olho de espiral. Olha só, e assisto em Baben. Nossa Senhora, acabou com a minha vida mesmo. Agora, quando que eu vim pensar antigamente que eu ia um dia tocar lá em Bristol, a Ola of Order, com o cara do Disorder cantando? Quando ia acontecer isso, cara? É fora, cara. Não diga nada, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Alô? Alô, e aí, gordo? Beleza, velho? Beleza. Aí já ganhou, falou? Mostra aí, filhão. A camiseta tinha lindona no Rádio Porão e um CD. Valeu. Você é igual de Rádio Porão, pelo menos? Júnior, meu nome é Júnior. Júnior ou Júnior? Salvador, Bahia. De Bahia? É. Você tem pelo menos um respeito por nós ou não? Claro, o Rádio Porão é do caralho. Obrigado. É isso aí então, meu filho. Além de, vai levar um clipe aí de Blambuja. É, passa a sofrer. Sofrer. É. Mas passa, amanhã. Beleza. Beleza. Falou? Falou. É isso aí então, Júnior. Tchau. Tchau, filho. Mas Júnior, cara, é uma boa pessoa. Júnior, Júnior. Demais. Enquanto isso, o Taff cantando, ah, tem que chorar isso aí, cara. Cara, que demais isso, cara. Cara, isso pra gente, né, cara? Isso vale mais que dinheiro, eu acho, cara. Falou? A gente... Não, não vale? Capitalista, cagão. Pô, se não valer, o que que... Não é pra ninguém, cara. Pra mim, não é mais que dinheiro essa porra aí, cara. Não, cara. Pra quem pensa que a gente ganha dinheiro nessas turnê, cara, você é empatado ou até com prejuízo, cara. Não é, bro, cara. Só é, cara. Falou? Então, isso aí que dá prazer pra gente continuar a banda por 18 anos, cara. São 18 anos de banda, cara. Não é qualquer um, não. O que é isso aqui? Chegou aqui o e-mail na minha mão? Beleza gordo aqui em fora é o Thompson de Angra dos Reis. Fiquei sabendo do problema. Não é porra, não podia ir dar lá na água. Olha o que dá os inglês bêbados, olha só. É isso aí, cara. Não moram nos 18 anos, pá, caralho, continue assim, programa um foda aqui, porque eu não vi qualquer um de vocês. Fui. Já passou, não é até se não raro de pôr, pá, caralho. Festa maldita essa, hein, meu? Só Cydra e Speed, só, cara. Isso é o dia da ressaca, ó. Caos UK, Varukers. Os caras do Caos UK, 5D Bust, e nós vomitando lá do lado da van. Ah! Como é que é o nome disso aí, hein, meu? É, Restart, né? Qual? Restart. Restart? Ou Restart, um negócio assim. Siga no som, tira mais. É, Restart ou Restart. Restart, um negócio assim. Foda tudo isso. Foda tudo triste. Meio gródigo, cara. Mas é bom, não é, meu? Ah, sei lá, eu não gostei, não. Não? Gostei essa música aí, cara. Ah, achei o gródigo demais, cara. É mesmo? Aí achou em Londres 800 pessoas, cara, mais ou menos. Não? Tá? Que legal. Rapazes, Foda-se, né? É isso aí. Foda-se. Amanhã eu volto com o Gordo pra pichar o normal. Manda. Ó, quem quiser contratar o Raziporão pra fazer show legal, mas não pode ser pilantra, idiota, ligar. Eu quero ir pra lá pro João Gordo, não é nada disso, cara. Liga pro 744-2848, deixa uma mensagem lá, mas se for uma parada federal, não adianta ligar, quer falar com o João Gordo, falar bosta. Repete o telefone. 744-2848 em São Paulo, 011. É isso aí, mas sem pilantragem, falou? Pode crer, amanhã nós volta, tchau. Deixa, tira nós, deixa a música, tira nós. Deixa a música, tira nós. Tira nós, deixa a música, é isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau!